Sem-te onde eu choro, é como não eu penso Sem-te onde eu choro, é como não eu penso No Brasil é tão divém, é lindo então para estar lá Novi, novi, não se pode Escanhevo o circo xízi, sem-te mar a pôr fora Novi, novi, não se pode Escanhevo o circo xízi, sem-te mar a pôr fora Novi, novi, não se pode Novi, novi, não se pode Novi, novi, não se pode Sem-te onde eu choro, é como não eu penso Novi, novi, não se pode Amém. Amém.